E as medidas para a reestruturação do Estado propostas pelo governo Sartori foram tema do Tá Na Mesa da Federação de hoje. Deputados e também participantes do evento foram recebidos já na porta da Federação por servidores de fundações que estão na lista de extinção do pacote. Os empresários do setor do comércio e serviços do Rio Grande do Sul convidaram os representantes das seis maiores bancadas da Assembleia Legislativa para o último Tá Na Mesa do ano. Zilá Breitenbach, do PSDB, Eduardo Loureiro, do PDT, Frederico Antunes, do PP, Gilberto Capuani, do PMDB, Ronaldo Santini, do PTB e Tarcísio Zimmermann, do PT. Apresentaram as posições e responderam a questões sobre o pacote. Como foi o desempenho de admissões dos servidores públicos entre os governos Rigoto e Sartori? E a gente percebe que, na verdade, tem uma descendente, tem uma curva descendente, quer dizer, diminuiu o número de servidores públicos e, no entanto, o orçamento do Estado saltou 250% nesse período. Então, a natureza da crise não é a natureza do inchaço da máquina pública. A natureza da crise é a guerra fiscal, é a sonegação, é a dívida, é o passivo previdenciário, sim, mas isso não é dos presentes, é do passado. O Estado está em situação de calamidade financeira. E aí vem uma série de projetos do governo para modernizar o Estado, para diminuir o tamanho de diversas fundações. Todas elas são importantes, umas mais, outras menos. O que nós temos que escolher entre as importantes, aquelas que são mais importantes e que atendam às necessidades prioritárias do governo do Estado? Obrigado. Obrigado.